Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo de StumbleGuys E nesse vídeo de StumbleGuys, galera, hoje é um vídeo diferente, por quê? Porque hoje eu tenho que amostrar todos os lugares secretos no StumbleGuys, galera, exatamente Nesse vídeo eu vou amostrar todos os lugares secretos no StumbleGuys, ok? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta alguma coisa, né? Sem mais enrolação e é assim que vamos pro vídeo Vamos que vamos, galera, mas caiu um mapa que não tem, não tem lugar secreto, galera Esse é o vídeo, ok? Eu tenho que achar todos os lugares secretos, galera Pra eu amostrar pra vocês que tem alguns mapas que tem lugares secretos Olha lá, aquilo dali é um lugar secreto, galera, aquilo dali, mas, tipo, calma aí, ó Ó, aqui é um lugar secreto, galera, ó, aqui tá, puxa, melhor passar, né? Ali, ó, galera, ali é um lugar secreto, entenderam, galera? Entenderam? Ali é um lugar secreto Ó, mano, tem como cair aqui? Ih, tem não? Tem não? Mas é lugar secreto Ô, o negócio atravessou, tinha como cair ali? O bicho é lugar secreto? Ah, mano, vai logo, vai logo O bicho era lugar secreto, né, galera? Então tinha que cair, tinha como cair ali Atravessou, né? Mas atravessou Uhul! Voei! Opa, opa Ó, ó, lugar secreto Tem até um lugar secreto onde ganhar, galera Eu ganhei por aqui, ó, que é um lugar secreto onde ganhar Ai, super slide, aqui é meu mapa, hein? Galera, aqui não tem lugar secreto Uma pena Cês entenderam como é o negócio do vídeo, né, galera? Eu tenho que achar todos os lugares secretos, ok, galera? Cês entenderam, né? E eu tive uma ótima ideia de gravar um vídeo desse, tá, galera? Vamos que vamos Ah, galera, esse mapa não tem lugar secreto, né? Tipo, aquelas prédas, aquelas pedras ali, ali, laranja Tem como, tem como ficar lá Mas o negócio atravessa, galera Negócio, ó, ó, vou fazer a burra Ai Ui! Ó, ó, tá! Poxa! Passei em primeiro, passei em primeiro Olha eu, passei em primeiro, tá? Passei em primeiro Não foi o dragão, não Não, galera Mano, se eu passasse em segundo Ah, não Esse mapa é de final, não Esse mapa é chato Lugar secreto tem? Tem Mas esse mapa é chato, galera Que saco Olha essas bombas Eu fico tomando marretado Olha isso Ah, é? Calma aí, ó Ó, galera Aqui é um lugar secreto Eu vou deixar os caras ganhar Esse mapa é muito ruim Eu não sou ruim Nesse mapa, ó Ó, isso daqui é um lugar secreto Viu, galera, ó Ó, galera Mano, de final tinha que vir Esse mapa, véi Que saco Pior mapa Pior mapa Sai! Deixa eu achar mais lugares secretos Olha lá Essas bombas Sai de mim Ai, overwander Vamos que vamos Galera Não sei se esse mapa tem lugar secreto Eu acho que tem, né Deve ter Opa Ai, tô na frente Mentira Tô na do pinguim ali, ó Deixa eu fazer a burla Opa Ó, toma Toma Vou passar em primeiro Eita, poxa Vai Pô, sai daqui, mano Ai Ai, vou perder Mano, vou perder Já era, já era, galera Sai Sai Opa Opa Ganhei Ganhei Toma aí, ó O cara com a skin Igual a minha Vou passar aqui, ó Galera Mano, o único lugar secreto Que tem É aqui É aqui, ó E ali embaixo Mentira Ali embaixo Só é pra andar meu, né Ah, laser dash Não tem lugar secreto, né Que é igual a block dash Mas vamos jogar aqui Que no final Vai vir um matadão Vamos que vamos Ah, eu queria fazer Uma burla Nesse negócio verde, galera Depois eu faço Tome Ih, eu acho que não vai dar Pra fazer não Por causa dos lasers Toma Não Tá, poxa Galera Quase que eu perco Mano Caraca Que susto, gente Quase que eu perco, mano Toma Ah Pulo aqui Pulo cá Vamos Vai, tchau Ah Mano, isso é muito ruim, véi Fou nada Fou nada Toma Ah, não Era pra eu ir mais pra lá, véi Ô, ô, ô O cara me deu espada, véi O cara me deu espada Ah, não Ganhei Ganhei Galera, eu achei que eu ia perder Por causa Que se fizer aquela burla E cair no laser Você perde, né É Infelizmente Não tem mais lugar Secreto Brincareira, ó Dá pra você ficar em cima Desse negócio Calma aí Que eu tô com Ó, dá pra você ficar em cima Desse negócio, galera Dá pra você ficar em cima Daquele negócio E desse Mas não é lugar secreto, né, galera Mas não é lugar secreto Ô, bugou, viu Ô, bugou Vocês viram Ó, olha isso Olha isso, véi Bugou Bugou Oxi Deixa eu pilotar aqui Esse navio Esse navio aqui Sai daqui, ô Pinguim chato Toma Toma, perdeu Caraca Mano Toma Ai, só muito é bom Tô muito bom Ai, você quer jogar um ne... Corta Corta, não foi nada de que... Não foi nada de que vocês viram Ai, vocês viram que o cara entrou na minha maldade Eu entrei na maldade dele E daí eu não vi que o navio ia afundar, galera Ah, mano Não vou nem falar nada Não vou nem falar nada, galera Vou nem falar nada Nossa, esse mapa aqui Tá Poxa Eu dei Eu dei Eu dei uma rasteira com dois caras Ai, que isso Oi, esse mapa aqui tem lugar secreto, tá Que é aqui, ó Ó, o lugar secreto é aqui, tá, galera Galera, galera, tem como ficar bem aqui, ó Eita, poxa Não, chega Não vou fazer burlinha, não Ó, tem como você ficar... Opa Tem como você ficar bem aqui, ó Bem aqui Bem naquele negócio amarelo, tá, galera Ó, ó E aqui também Tem como você ficar aqui, viu, galera Tem como você ficar ali Dois lugares secretos Deve ter mais, né, galera Por aí, né Ou não É, só tem dois lugares secretos, galera Dois lugares secretos nesse mapa Vamos que vamos Ah, tá na maldade Toma Ah, não Mas só vem mapa Bom, não tem lugar secreto, né Tipo Mapas de eliminações Não tem lugar secreto, né Vamos Sai Eita, poxa Olha a bomba Mano, se essa bomba Vem pra cima de mim Nossa Sai Mano Sai daqui, bomba Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu tô falando, mano Essas bombas tão me perseguindo É sério Toma Sai, lobo Deixa eu vir pra cá Toma Ai Não, véi Era pra usar o soco Eu usei o emote errado, galera Mas e aí, bugou? Como é que é? Galera, mano Eu não vi que eu usei o emote errado, galera Ah, mano Dá pra eu usar o soco, galera Mas e daí eu usei Eu usei a rasteira, né Ou esse daqui Deve ter lugar secreto, né, galera Nossa, só tá vindo um mapa bom pra Pra lugares secretos Opa Opa Caraca, eu tô na frente Nem percebi Nossa Aqui, ó Aqui, galera Ó, aqui é um lugar secreto, galera Aqui é um lugar secreto Aqui não é um lugar secreto Tá, galera? Mas aqui nessa palmeira É um lugar secreto Tá, galera? É um lugar secreto, ok? Tem mais lugares secretos ou não? Não sei, né? Eu acho que não Só era aquele mesmo, né? Tem como cair aqui? Item não Mas é lugar secreto Ah, mano Eu votei tudo Não Dá tempo de ganhar Que isso? Eu O rião Melhor de todos Melhor do momento Perder No primeiro mapa Não Sai fora Sai fora, galera Sai fora Ó, aqui Aqui também Não, não tem lugar secreto não Vai Vamos Mano E eu espero que venha Tirifal Porque o Tirifal tem um monte de lugar secreto Esse mapa aqui deve ter uns lugares em secreto Mas aqui só passa oito, né? Nem aí também Tô brincando, galera Vou passar Passar na moral Na moral Ô Ô, como ele passou Ah, não Passando, né? Passando Toma Ah, mano Mano, tem como ficar em cima desses troncos ali? Não sei Ó É lugar secreto Não, não é não Não é não Se atravessasse, né? Aí tinha como Aí tinha como, né, galera? Opa Ai Não Cai, véi Cai, já era Já era Não, galera Perdi Não Mano, eu voltei tudo Não tem checkpoint, não Ah, galera Ferrou, véi Ferrou Ferrou, galera Ferrou Não, dava tempo Dá tempo, né? Claro Claro que dá tempo Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações, tá? E Falou Tchau 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 Obrigado.